Bom dia para mais um pequeno vídeo do material que vou vos apresentar que eu comprei no aliexpress e primeiro são estas duas peças que tenho aqui na mão que isto é para as rebarbadeiras. Em vez este precisa-se sempre de uma chave para apertar e desapertar e este é mesmo impecável. Aí está. Aí está apertado o disco. Para desapertar é só travar e tirar. Para ver, vamos fazer aqui à frente. Seja um ou outro, é impecável. Aí está. A diferença que há desta peça que eu tenho na mão e a que está aqui é a grossura da peça. Esta aqui é mais... são mais largas, mais espessas aqui mas para cortar ferro e tudo não estrova nada. E acabou, ter que andar sempre com a chave e buscar a chave para desapertar. É impecável. É impecável. Materiales de aliexpress. As duas peças custaram-me 17 euros uma coisa assim. mesmo, mesmo bom. E aí está.